Infusora FM, o amor do Amazonas. Precisa de informação aqui das cidades, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças. Enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia. Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Agora, Band News Amazônia, primeira edição. Com Rafael Campos, Diane Brisson e Paula Litaive. Com Rafael Campos, Diane Brisson e Paula Litaive. São 8 horas e 35 minutos. Muito bom dia. Bom dia para você que está ligado. Você que está ligado aqui na Band News Difusora 93.7 FM. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Começa agora a faixa local aqui na 93.7. Você terá notícias, informações, geração de debate e companhia aqui diretamente de Manaus, Amazonas, região amazônica. Tudo isso é pauta nesta programação que começa agora. Vamos juntos até as 10 horas da manhã de hoje, que é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Começa agora mais uma edição do Band News Amazônia. Primeira edição, uma parceria entre a Band News Difusora e a agência Cenário. Você nos acompanha no seu rádio em 93.7 FM em Manaus e região metropolitana. Nos acompanha em qualquer lugar deste mundo por meio da internet. Em áudio no nosso site bandnewsdifusora.com.br e também nos aplicativos Band Play e Band Rádios. E as nossas lives com imagens. É isso aí. Tem câmeras aqui nos nossos estúdios no Centro Histórico de Manaus. E você acompanha com imagens a nossa programação no canal Band News Difusora no YouTube. E também no perfil Band News Difusora no Facebook. Lá no nosso canal no YouTube. Já deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu comentário. Para a gente é muito importante a sua participação. E outro canal de comunicação é o nosso WhatsApp. Anote 993519370 993519370. Recados dados. Bom dia para você aí que está do outro lado. Você que está dirigindo motorista de táxi, motorista por aplicativo. Você que está na repartição, você que está em casa. Você que está no transporte público, sim. Também acompanhando a nossa programação aqui na Band News Difusora FM. Com fone de ouvido, né? Para não incomodar aí, respeitando a coletividade. Bom dia para vocês. E bom dia, claro, para a equipe Band News Difusora. Bom dia para a equipe Agência Cenário. Bom dia para as meninas que estão aqui nesta bancada. Com muita competência, muita elegância para levar informações a vocês, ouvintes. Bom dia, Paula Litaif. Bom dia, Jenny Brisson. Tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sextou. Sextou com muita polêmica na política. Tem muita coisa acontecendo. Já estava fervendo, piorou, né? É, mas não é disso. Tudo mais. Aí tem chuva também hoje para alegrar o nosso dia. Principalmente quem queria ficar na cama, né? Ali, com preguiça. E a Jenny olhou bem para mim, assim, né? Com aquele cantinho de olho. Tipo eu. Bom dia, Jenny. Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tanto pela live no YouTube, como pela rádio. É uma sexta-feira complicada de sair de casa, Jenny e Rafael. Não só eu, acho que sou trabalhador que precisa sair de casa cedo. Sim, se realmente pensou duas vezes para sair de casa, mas teve que sair e cumprir, obviamente, aí as suas responsabilidades. E aqui, além da nossa responsabilidade, se diverte também muito, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui novamente. E fechando uma semana com chave de ouro. A gente, essa semana, foi decisiva para muitas definições na política, tanto aqui em Manaus, como nas cidades da Amazônia. E, principalmente, foi decisiva para decisões, para definições no Congresso. E hoje, depois da nossa análise de ontem, Rafael, Jenny, sobre a votação em relação a Chiquinho Brasão, em que o capitão Alberto Neto, que é pré-candidato a prefeito de Manaus, votou pela manutenção, na verdade, contrária, né? Deixa eu fazer essa correção. Contrária à prisão do Chiquinho Brasão, que é o mentor suspeito de mandar matar Marielle e Anderson Gomes, que era o motorista dela em 2018. Depois da nossa análise aqui, eu recebi muitas mensagens falando o seguinte, olha, mesmo eu sendo bolsonarista, mesmo eu sendo de direita, eu sou contrária à decisão de Alberto Neto. Eu acho que Rafael, Jenny e Paula, vocês fizeram uma colocação muito importante do que isso mostra, né? O submundo da política, de que forma as pessoas estão tão envolvidas com acordos partidários e de lideranças partidárias, que são aí obrigadas a, pelo menos é o que a gente imagina, né? Que sejam obrigadas, a gente não acredita que a pessoa queira isso, sejam obrigadas a ter que voltar pela liberdade de um criminoso. Então, a repercussão foi muito interessante ter ouvido isso, principalmente, né, Rafael, Jenny, de quem é bolsonarista, principalmente quem é de direito, que em tese eu imaginava aqui, e eu sempre falava aqui, que eu acreditava, eu vou colocar agora um verbo no passado, que quem tinha essa ideologia acabava seguindo muito cegamente o Jair Bolsonaro. E essas pessoas fizeram mudar de ideia a partir de ontem, isso é muito bom, porque a gente está aqui para aprender e evoluir, né? E elas falaram, olha, eu quero te dizer que mesmo eu sendo correligionário, correligionário de Jair Bolsonaro, eu sou a favor que Esquimbrasão, mentor, suspeito de mandar matar Marielle e Anderson Gomes esteja preso, continue preso, e até que se defina aí, até que saia a inocência, se for comprovada, é claro, a inocência dele, mas que ele se mantenha preso. E eu achei interessante, sabe, Rafael, ouvir isso? Porque isso quebra alguns paradigmas nossos, que precisam ser quebrados, e isso realmente só com o tempo. Acho que isso é importante, porque demonstra também a importância de se reconhecer quando existe algo muito grave acontecendo, né? Existe algo muito grave que aconteceu, que foi o assassinato de uma vereadora em pleno mandato, que denunciava as milícias, houve toda uma investigação da polícia que chegou até os mentores desse crime por meio de depoimentos, delações de quem cometeu esse assassinato e confessou esse assassinato. Então é tudo muito grave para simplesmente haver uma justificativa de que existem algumas brechas na lei que podem fazer esta pessoa estar solta nesse momento. Até porque as investigações apontam que o Chiquinho Brasão interferiu nas investigações. Ou seja, o que é a prisão preventiva? É para evitar que a pessoa que é o investigado atrapalhe as investigações, atrapalhe o andamento de um processo, de um inquérito policial. E claramente as investigações apontaram que Chiquinho Brasão tentou atrapalhar as investigações, as apurações, o trabalho da polícia, o inquérito, né? Então assim, o que é legal e o que é moral, né? Essa é uma discussão muito importante, muito interessante dentro da política que muita gente se revolta e mostra indignação e particularmente, eu acho que corretamente, porque se apoia muito em brechas do nosso sistema que infelizmente é muito falho e que precisa de melhorias para defender o que não é moral. Então assim, isso é muito complicado. Então é bem interessante ver que a gente fala tanto em extremismo, né? Extrema direita, extrema esquerda, enfim. É muito interessante ver que pessoas que pensam diferente, alinhadas a correntes políticas diferentes, conseguem enxergar, conseguem ver o quão importante é não compactuar e não concordar com essas questões, né? Da defesa, por exemplo, de alguém que está sendo investigado, de alguém que é apontado como mentor de um assassinato por questões políticas, questões partidárias, né? É muito interessante, acho que é o que a gente busca, né? É esse equilíbrio ali entre diferentes correntes políticas, é claro, mas para a gente tratar da questão humana de maneira mais decente possível. Que as pessoas possam entender isso, né? Que não justifica você crer em um lado ou no outro na política para defender o que é errado. O que é o certo é o certo e é isso. Não tem jeito. O certo vai ser o certo, o errado vai ser o errado sempre. E mostra como o eleitor, o ouvinte, o público, está atento aos fatos que não vai ali defender uma bandeira só porque o seu político falou que é para defender, né? Então a gente tem sim pessoas que estão atentas ao que está acontecendo e que não vão abraçar algo que é ilegal, que é criminoso só porque o seu político defende ou quer que seja assim. É isso, muito importante que a gente comece o jornal falando dessa maneira, né? Desse assunto importante, com esse feedback que você recebeu, Paula, de ouvintes também para a gente realmente ver que o debate, ele é fundamental. Não para mudar a ideia de um ou de outro e tudo mais, né? Não que isso seja uma coisa ruim, porque mudar de ideia não é uma coisa ruim. Ruim é não ter ideias para mudar, né? Não, me fez mudar de ideia. Eu quero dizer a vocês e as pessoas que estão nos ouvindo, que me fez mudar de ideia em vários aspectos porque até então eu conheci um grupo muito extremista e vinha até a mim esse grupo muito extremista e eu não falo só de pessoas, cidadãos, mas principalmente os políticos, né? E ontem até mesmo o político com esse mandato que mostrou favorável a prisão de Chiquinho Brasão mesmo sendo da corrente partidária de direito. Isso é importante, né? Isso mostra que as pessoas estão refletindo mais e talvez aquele extremismo que a gente via mais em 2018, mais em 2022 esteja aí de alguma forma se desconstruindo. Isso é importante, não só para a minha quebra de paradigmas, mas para a reflexão de todo mundo. Muito bem, esse foi um assunto debatido ontem, hoje tem mais assuntos para a gente tratar. Tem novo episódio do conflito entre o prefeito Davi Almeida e a Câmara Municipal de Manaus. O prefeito fez umas declarações ontem em relação a vereadores de oposição, principalmente, mas a Câmara Municipal de Manaus se manifestou e daqui a pouco a gente vai trazer aqui as reações da Casa Parlamentar em relação a essas declarações de Davi Almeida que mostram aí, mais uma vez, como está complicada a relação entre o Executivo e o Legislativo aqui no município da cidade de Manaus. É claro que a gente vai trazer as ocorrências da chuva forte que atinge a capital nesta manhã, informações do trânsito e a sua participação é muito importante também para a gente conseguir entender o que está acontecendo na cidade em relação ao trânsito, em relação às ocorrências, tá? 993519370, 993519370 é o número do nosso WhatsApp. Vamos que vamos, é hora da gente trazer a informação, é hora da primeira rodada de Manchetes. Uma forte chuva atinge a capital amazonense na manhã desta sexta-feira e quem traz os detalhes para a gente é o Vitor Litaif. Bom dia, Vitor. Bom dia, Diene. De acordo com a Defesa Civil, os bairros com maiores incidências de chuva foram Mauazinho, na Zona Leste, com 44,58 milímetros e Redenção, na Zona Oeste, com 30,91. Bom, o órgão divulgou também um alerta sobre a possibilidade de risco de deslizamentos de terra devido à previsão meteorológica que indica continuidade das chuvas nas próximas horas. Em caso de emergência, ligue 199 da Defesa Civil, 193 Corpo de Bombeiros ou 190. E a nossa equipe de reportagem já apura as ocorrências registradas aqui na capital amazonense. Infelizmente, a gente sabe que quando chove muito forte dessa maneira, de maneira contínua, tem ocorrências que são registradas, como alagamentos, deslizamentos e as ocorrências oficiais, é claro, a gente vai trazer aqui para você que está acompanhando a gente com informações da Defesa Civil, mas você aí de casa pode nos ajudar também até para divulgar para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros a necessidade de ajuda no seu bairro, na sua comunidade. Então, se você tiver aí alguma informação de ocorrência no seu bairro, na sua comunidade, pode compartilhar conosco aqui, viu, por meio de imagens gravadas aí no celular. Pode mandar áudio para a gente, 20 segundinhos ali explicando, tá bom? Publicável, por favor. O nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370. Qualquer ocorrência em relação à chuva, trânsito, manda para a gente aqui no WhatsApp, tá bom? 993519370 é o número do nosso telefone. E a gente falou agora sobre economia na Amazônia. Olha, o comércio no Amazonas teve retração no mês de fevereiro e quem traz as informações é Cindy Lopes. As vendas no comércio varejista variaram menos 0,8% em relação a janeiro, segundo o IBGE. Em comparação com o fevereiro de 2023, a variação foi de 6,7%. A taxa acumulada no ano apresentou alta de 6,1% e as vendas do acumulado em 12 meses ficaram em 6,1% também. Entre as 27 unidades da federação, 6 tiveram queda nas vendas. Os dados são da pesquisa mensal do comércio e elas revelam que depois de crescimento seguido, por dois meses, as vendas do comércio local voltaram a cair, indicando retração em relação ao bom desempenho de dezembro e janeiro. O comércio ampliado, que além do comércio normal considera as vendas de veículos, peças e materiais de construção, teve aumento de vendas superior, apontando que essas outras áreas da atividade comercial venderam mais. A informação chega agora diretamente de Brasília. Fala Adriano Oliveira. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria a favor da ampliação do alcance do foro privilegiado de autoridades. O julgamento foi retomado na madrugada de hoje, com o voto do presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. O placar está em 6 a 0 a favor de que os crimes cometidos por parlamentares e relacionados ao cargo sigam sendo julgados pelo STF, mesmo após o fim do mandato. Hoje, deputados e senadores que não se reelegem, são cassados ou renunciam, não têm direito ao benefício. Nesses casos, os processos são automaticamente enviados para a primeira instância. A mudança do entendimento foi proposta pelo relator do tema, ministro Gilmar Mendes. O decano defende que a extensão do foro daria maior proteção aos investigados, uma vez que juízes de primeira instância teriam menos condições de resistir às pressões. Depois do voto de Barroso, o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar a questão, e o julgamento foi suspenso. Os ministros podem inserir os votos no plenário virtual até o próximo dia, 19 de abril. Está aí um assunto que é bem interessante da gente trazer um debate aqui na Band News Difusora, de N, Paula e ouvintes, que é o foro privilegiado. A gente ouviu aí o Adriano Oliveira trazendo o argumento que foi defendido pelos magistrados para se ampliar esse foro privilegiado de autoridades. E o argumento é que juízes de primeira instância, por exemplo, não têm tantas condições de resistir a pressões, a chantagem de autoridades de maior calibre, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que a gente vê que há autoridades que se aproveitam desse foro privilegiado. Então, crimes que são cometidos acabam não sendo investigados de maneira mais célere, de maneira mais rápida, até porque, por exemplo, o STF tem uma gama de processos para avaliar, são poucos ministros. Então, quando chega lá em cima, é inegável que vai demorar pela estrutura que se tem. Então, não tem como a gente, mesmo como leigos, pessoas que acompanham, cidadãos e cidadãs, não tem como a gente negar que tem muita gente fazendo um mau uso desse foro privilegiado, se aproveitando desse foro privilegiado. Mas há de se levar em conta também esse argumento que foi defendido, né? De que, de fato, é um instrumento, um dispositivo que ajuda a proteger, digamos assim, autoridades menores de pressões que vêm de cima. Mas é um assunto que gera muito debate. Eu tenho certeza que o ouvinte que está em casa, acompanhando a gente, seu José, dona Maria, enfim, nós, pé no chão, agente, trabalhador, com certeza fica revoltado com isso e não entende muito bem. Por que que essa autoridade tem um direito mais especial do que eu, por exemplo, se acontecer alguma coisa? Então, eu acho que é bem legal, bem importante da gente propor um debate, uma discussão em relação a isso, para tentar levar o esclarecimento, né? Gerar esse debate para as pessoas entenderem melhor o que acontece. É importante, inclusive, fazer uma revisão nessa legislação na Constituição, porque é importante nós lembrarmos, e fica redundante, a gente fala é importante, é importante, mas é porque é importante mesmo. Nós lembrarmos que o foro privilegiado, assim como a imunidade parlamentar e toda essa liberdade com segurança dada aos subpolíticos com mandato, por exemplo, elas vêm da ditadura militar, que era uma forma, que foi a forma pela qual os legisladores encontraram de se proteger de governos ditadores. Então, ela foi para a Constituição, ela entrou como lei, e a gente precisa entender esse contexto, que era justamente para combater os governos ditadores, para que esses parlamentares, esses políticos com mandato, tivessem segurança e liberdade de fazer críticas ao governo, de fazer críticas a quem estivesse no poder, sem ser caçado, sem ser preso, e sem ser perseguido politicamente. Agora, é claro que de lá para cá, Rafael Dien, muita coisa mudou, nós tivemos muitas mudanças, inclusive na forma de governo, inclusive na forma de gestão, entre as esferas de poder, então acho que valeria a pena essa revisão. É claro que quem pode falar sobre isso melhor são os juristas, são os especialistas, mas a gente precisa fazer esse resgate histórico para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, entender o motivo pelo qual foi criado esse foro e também foi criada essa imunidade parlamentar. Havia perseguições políticas durante a ditadura, que muitos hoje chamam de regime militar, mas era ditadura militar, e segundo os teoriadores, então com base nisso, pode ser chamado, sim, de ditadura militar, então houve essa necessidade de se criar esses dispositivos dentro da lei para que os políticos comandados tivessem mais liberdade com segurança de fazer críticas ao governo. É claro que muita coisa mudou, muita gente está usando isso, inclusive, para cometer crimes, né? Muita gente está usando isso para se safar de crimes e se safar das suas responsabilidades, então é preciso haver revisões. Eu acho difícil, Rafael Dien, que em algum momento o Congresso vá rever isso, porque a gente não vê o Congresso parlamentar votando contra eles próprios. Eu acho difícil, acho que só se houvesse mesmo ali uma questão de ação popular, de representação popular bem abrangente, que pudesse aí, de alguma forma, alterar esses dispositivos, não retirando-os todos, porque não seria interessante, mas de alguma forma gerando ali mais justiça e dentro da nossa atual realidade. O que acontece hoje é que o político tem o foro privilegiado, o processo dele fica em instâncias superiores, quando ele perde o mandato, o processo desce, volta tudo de novo, e aí depois ele se elege de novo, sobe de novo, e aí ele vai ganhando tempo, 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 e o processo vai se arrastando aí na justiça. E prescreve. E prescreve. A gente teve caso aqui, por exemplo, do Silas Câmara. Recentemente, e veio comentar, recentemente nós vimos que o caso do Silas Câmara ele prescreveu. Basicamente é isso que acaba por acontecer. Mas é importante te levantar esse debate, sim, Rafael, até como a Dini bem colocou aqui o processo que acaba ali, de alguma forma, se ancorando, nessa imunidade, nesse foro, para que haja alguma mudança. Eu acho que a parte desse debate, da imprensa, para que a população compreenda todo esse processo. O Amazonas e Manaus disputam o troféu de campeão estadual 2024 no próximo domingo, dia 14, às 17 horas, no estádio Roberto Simonsen, o SESI. A grande decisão acontece em jogo único, sem vantagem, e em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis. O duelo será transmitido nas rádios Band News Difusora, em 93.7 FM, e Difusora nos 96.9 FM, com lives nos canais do YouTube, Facebook e aplicativo Difusora 24 horas. A narração é de Bruno Araújo, comentários de Zezinho Bastos, e reportagem de Roberto Cuesta, Júlio Brasil e Maurício Max. Baita final que está chegando aí, viu, Domingão, no estádio do SESI, para a gente ter aí a decisão do Campeonato Amazonês de Futebol, com essa transmissão show de bola aqui, da Band News Difusora FM, da Difusora do Amazonas, na parceria que nós tivemos aí, junto com a TV Acrítica, né, para transmitir no rádio os jogos do Barezão 2024, e o último capítulo deste Barezão 2024, pelo menos assim a gente espera, acontece no campo, nesse domingo, então, a partir das 5 horas. E, gente, você que está acompanhando a nossa programação aqui na Band News Difusora FM, esse jogo vai começar logo após o jogo do Corinthians, no Brasileirão, que vai estar sendo transmitido pela rede nacional. Acabou o jogo do Corinthians, a gente já entra com a decisão do estadual aqui no Amazonas, tá? Lá na Difusora vai estar tendo jogo também, beleza? Ou o jogo do Flamengo ou do Vasco, mas quando acabar, aí já vai entrar a transmissão aqui da final do Barezão também. Barezão cheio de emoções, mas não acaba por agora, não, as transmissões aqui da Band News Difusora e da Difusora, viu? Estaremos juntos, do Amazonas, a onça pintada, na transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Faz tempo que a gente não tem um representante na Série B, e agora, nesse evento tão especial, a Band News Difusora, a Difusora do Amazonas, estão fechadas com a onça pintada para transmitir as emoções e essa campanha que promete muito, viu? Na Série B do Campeonato Brasileiro. E, Rafa, já que a gente está falando de esporte... Eu vou subir a trilha aqui, tá? Vamos mudar de assunto aqui? O que é silenciamento de uma mulher aqui? Rafa, eu não tenho esse costume. Censura! É, não deu, gente. Deu ruim. O Botafogo perdeu de novo. Eu estava vendo. Eu falando da transmissão aqui... Ah, eu fiquei tarde tirando o teu áudio, era. Eu estava falando sobre a transmissão. Eu sorrindo aqui para ele. Eu vi um sorrisinho malicioso ali, eu vou subir a trilha. Vou aproveitar, né? Vou colocar o intervalo, já que eu comando mesmo. E não foi só eu que lembrei, não. Viu, tem gente na live aqui. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso, deu ruim. Sem comentários a respeito do Botafogo, foi o Gautier. Deu ruim, não deu bom, não. São nove horas e um minuto agora. Andinins. Tempo. Temperatura neste momento na capital amazonense é de 25 graus, com sensação térmica de 25 graus. A previsão para esta sexta-feira é que seja parecido com ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Possibilidade de chover de 72%, 38 milímetros. É a previsão da clima-tempo. A gente já viu, já presenciou uma chuvinha agora pela manhã. E aí a gente tem períodos de nublado no restante do dia. A previsão para o fim de semana, Rafael Campos, é de que no sábado, seja de sol com algumas nuvens, também chove rápido durante o dia. A possibilidade de chover é de 70%, 20 milímetros a previsão da clima-tempo. 9 e 2 Bom, vamos seguir aqui com o nosso noticiário. E o assunto agora é o que nós comentamos no início aqui do jornal. A Câmara Municipal de Manaus reage a declarações de Davi Almeida feitas durante um evento no bairro São Jorge, ontem, quando o prefeito disse que vereadores estão boicotando o trabalho da prefeitura. Teve reação da Casa Parlamentar e a gente vai ter as informações agora com a Taône Costa. Bom dia para você, Taône. Bom dia, Rafael, Diene, Paula e os nossos ouvintes. Essa nota, inclusive assinada pelo presidente da Casa, vereador Caio André, foi divulgada após o chefe do Executivo Municipal afirmar que parte dos vereadores não está facilitando a aprovação da correção do projeto de lei que autoriza o empréstimo de 580 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. O texto com a correção do projeto de lei está desde o dia 19 de fevereiro na Procuradoria da Casa Legislativa. A fala do prefeito ocorreu, inclusive, nessa quinta-feira, durante a entrega da feira do Conjunto Jardim dos Baréis no bairro São Jorge, na Zona Oeste. São vereadores de oposição que estão prejudicando a cidade. Eu vou entrar nas comunidades que não têm asfalto, vou falar o nome de um por um dos vereadores que estão boicotando a cidade de Manaus. Essa é a realidade. Manaus tem capacidade, nós temos aprovado o crédito, já foi aprovado o empréstimo, é só para mudar uma linha, para que eu possa fazer, por exemplo, a Praça da Bíblia, que eu possa asfaltar mais 3 mil ruas na cidade de Manaus, para que eu possa entregar mais creches, para que eu possa entregar mais UBS, para que eu possa construir o maior complexo de atendimento de autistas do Norte e Nordeste do Brasil. E sabe quem não está deixando? Dentro de todo esse texto, dessa nota, na verdade, divulgada pela CMM, tem o finalzinho que diz o seguinte, Portanto, atribuir aos vereadores a falta de obras na cidade apenas 8 meses para o fim atual do mandato do Executivo Municipal é no mínimo estranho, fantasioso e irreal. Quem também se manifestou sobre o assunto foi o vereador de oposição Rodrigo Guedes, que se manifestou contra as falas do Executivo. Eu estou boicotando de a Prefeitura contrair 580 milhões de reais e gastar com publicidade, com propaganda, com marketing e também no processo eleitoral, nas eleições. Eu estou sim boicotando. Boicotando coisas erradas com o dinheiro público. Boicotando simplesmente o mau uso e a corrupção com o dinheiro público. Vale destacar que não foi só o Rodrigo Guedes que se manifestou contra as falas do prefeito. Teve outros vereadores de oposição também que se manifestaram. A gente afirma aqui, em nota da CMM, que a CMM afirma que sempre esteve comprometida em auxiliar a cidade quando acionada, inclusive autorizando empréstimos que totalizam quase 2 bilhões durante esta legislatura. Esses recursos, inclusive, representam um terço do orçamento aprovado pelo Parlamento para o exercício de 2024. É o que diz a Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado. Taoni Costa trouxe as informações ao vivo aqui para a gente. Paula, de N, ouvintes, mais um capítulo aí de embate entre a Câmara Municipal de Manaus e o prefeito Davi Almeida. O prefeito mirou vereadores de oposição e acertou a Câmara toda. Porque a Câmara se manifestou assinada, com uma nota assinada, pelo presidente da casa, o presidente do Parlamento Municipal, vereador Caio André, que a gente sabe que é do União Brasil, é um apoiador do governador Wilson Lima, portanto, acaba por ser um apoiador da pré-candidatura do Roberto Cidade, que vai concorrer aí, a priori, ao cargo de prefeito contra o próprio Davi Almeida, que deve concorrer à reeleição. Mas, ainda assim, é uma nota assinada pela Casa Parlamentar, pela Câmara, e é uma nota que reage defendendo vereadores da Câmara Municipal de Manaus dessas falas que foram feitas pelo prefeito Davi Almeida. É uma crise que se instala entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Dá para chamar de crise? A gente já via ali embates, já via problemas, mas, quando ganha publicamente esse tipo de repercussão, quando chega a falas públicas e a notas de repúdio, acho que a gente já pode chamar de crise, né? É, eu acredito que a gente possa se chamar de crise, e é uma crise que vem desde 2022, quando o candidato à presidência da Câmara Municipal de Manaus, pelo prefeito Davi Almeida, o Elan Alencar, perdeu o pleito para o Caio André, que era um candidato à presidência pelo governador Wilson Lima. Então, naturalmente, de lá para cá, a gente percebeu que não houve um consenso, não houve ali uma conversa, um diálogo afinado entre Caio André e os vereadores de oposição, e Davi Almeida e seu grupo, e essa crise só piorou, esse conflito só piorou. Antes era até mais velado, sabe, Rafael? Era mais interno, mas desde aquela situação em que a Prefeitura de Manaus foi acusada pelo Caio André de bloquear recursos no ano passado, isso se tornou mais público para a população saber que há, sim, um conflito interno desde 2022 com o prefeito Davi Almeida e Câmara Municipal de Manaus. Eu acabei esquecendo desse episódio, então a crise oficialmente já está aí há muito tempo. É, mas assim, está muito mais claro agora, porque é a primeira vez, por exemplo, Rafael, que Davi Almeida vai a público dizer que vai, sim, perseguir os vereadores de oposição. Eu vou usar esse termo perseguir, porque a gente falava num momento anterior de que a imunidade parlamentar e o foro privilegiado foi um dispositivo colocado dentro da Constituição para proteger os políticos com mandato, para fazerem críticas aos governos. Essa era a ideia. E com isso, é claro, proteger os de uma possível ditadura e contrária a isso, para que eles tivessem a imunidade parlamentar para chegar na tribuna e, é claro, com base em documentos, com base em críticas, pudesse fazer críticas aí e também denúncias do executivo. Então, esse é o dispositivo que gera segurança ao parlamentar, que é a imunidade e também a questão do foro privilegiado, que muita gente usa de forma errada. Mas a forma como Davi Almeida quer fazer política é algo que não funciona. Nunca funcionou na história, que é se colocar como um perseguidor de quem o critica. Não funciona. A gente sabe que isso dentro do executivo, do legislativo, não funciona. Nós vimos isso acontecer durante a pandemia. O Wilson Lima, que é um interlocutor da Assembleia Legislativa do Amazonas, que era o vice dele, até então o vice dele, Carlos Almeida, que entrou em rota de colisão com o presidente da Alenha na época e depois com o outro presidente que precedeu ele, e não deu certo. O Wilson Lima teve que sentar com os deputados e dizer olha, a gente precisa de alinhamento para chegar a um consenso e resolver essa questão da pandemia, dos efeitos da pandemia, porque a pandemia em si por si só não se resolveria assim, mas os efeitos que ela estava gerando ao sistema de saúde. Então o Wilson Lima teve que ir lá, ter a humildade de chamar os parlamentares para um diálogo direto, sem intermediários, coisa que Davi Almeida não fez. Até agora não fez. Ele não reconheceu, ele não teve humildade para chegar e dizer olha, eu quero conversar com vocês, a situação é essa, o empréstimo é para isso. Eu tive um empréstimo de 1 bilhão e 200 mil no passado, mas a prestação de contas é essa, que é uma questão que o Rodrigo Guedes bem colocou, que não foi prestado contas de 1 bilhão e 200 mil que foram aí emprestados durante a gestão de Davi Almeida. Então o Davi não quer ter, o prefeito Davi Almeida não quer ter diálogo com os vereadores de oposição e agora também se coloca como um ditador porque se colocou e se propôs a persegui-los nas comunidades. Eu considero isso uma forma de fazer política que é muito ultrapassada, retrógrada e que Davi Almeida precisa rever, Dian. A gente lembra também que essa eleição, as cadeiras de vereadores, elas também estão na mira. As vagas de vereadores também estão na mira. Quando você tem um projeto majoritário, você também tem o projeto dos parlamentares. E eu lembro aqui que em 2020, a gente teve uma renovação na Câmara Municipal de mais de 50%, 55%, 56% de renovação. Então os vereadores também estão se mobilizando para, primeiro, cumprir o coeficiente que é muito alto esse ano, 25, 28 mil votos. E também temos candidatos com um grande potencial que estão entrando na disputa. Exemplo, José Ricardo e o coronel Menezes, se consolidar a candidatura dele a vereador, se é que ele vai ser candidato a vereador. Não sei como vai ficar, né? Ouvir de bastidor essa informação. Mas, acredito que se entrar José Ricardo e o coronel Menezes, menos duas vagas de quem já está lá para a reeleição. Um chute, tá? Um chute. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando essa situação, né? No ano de eleição, temos essa crise do prefeito Davi Almeida, que, obviamente, é candidato natural à reeleição, com a Câmara Municipal de Manaus. Inclusive, a gente está aí, talvez, próximo de uma abertura de CPI, né? Já tem uma CPI, que foi protocolada junto à mesa diretora, com as assinaturas necessárias, as 14 assinaturas necessárias, mas uma delas, a do presidente da casa, o vereador Caio André. É, e na verdade, Rafael, você falou que a crise é agora, é agora mesmo. Porque antes era só um conflito, né? Era um conflito entre eles, muito velado até, acho que depois veio ao público, por conta daquele bloqueio de recursos da Câmara. Mas agora a gente pode realmente chamar de crise, porque o Davi Almeida, o prefeito de Manaus, foi ao público dizer que vai perseguir os vereadores, que fazem a oposição a ele. Então, agora a crise, ela é pública e ela é instalada, ela é notória e visível a todo mundo. E aí, infelizmente, né? Porque quem perde com isso é a população. O próprio Roberto, o próprio Ricardo Chaves já tinha adiantado aqui pra gente, na semana passada, a questão da redução da base do prefeito. Da base. Então, com a janela partidária, mudança de partidos. Ele vai ter dificuldades. Até a eleição, ele vai enfrentar dificuldades na Câmara Municipal, até o final da eleição. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, claro, e vai trazer informações, análise, comentários também. sempre aqui no nosso Bande News Amazônia, a primeira edição, e também no nosso segunda edição à tarde. Nove horas e quatorze minutos. Olha, e agora a gente vai falar um pouquinho de coisa boa, né? Sobre um evento que está sendo promovido aqui pelo Grupo Difusora. Atenção amante do esporte das corridas pedestres. Dia 28 de abril deste mês acontecerá a primeira corrida da Rádio Difusora, a corrida Tales Miguel de conscientização do autismo. A prova de sete quilômetros acontecerá no Largo de São Sebastião, na Rua José Clemente, com largada às seis da manhã. haverá premiação para os três primeiros colocados. A inscrição é de R$ 80,00 e pode ser feita pelo site ticketesportes.com.br, é isso, gente? Ticketesportes.com.br. Ticketesportes, é isso aí. Vamos lá, olha, e correr pelo autismo é um exercício de solidariedade, que faz bem ao corpo, à alma e o coração participe. Muito bem, vamos que vamos aqui, antes de virar bloco, trazer algumas participações de ouvintes aqui na Band News Difusora FM, que é bem importante, obviamente, a gente registrar as participações, e tem muita, viu? Eu vou começar pelo WhatsApp aqui, mandar um abraço para o Zezinho Bastos, que está aqui ligadinho na nossa programação. O Zezinho que vai comentar a grande final do Campeonato Amazonense de Futebol, o Barezão, e vai comentar os jogos do Amazonas na Série B do Brasileirão também. Abraço, Zezinho. Mais gente participando também, o nosso amigo ouvinte aqui, não tem o nome, se quiser divulgar o nome a gente aceita, viu, meu amigo? Mas ele fala assim, ó, Pista do Coroado, no sentido André Araújo, está travada, o trânsito ali está muito pesado, Pista do Coroado, sentido André Araújo, é a Cosme Ferreira, né, no sentido André Araújo, com muito congestionamento ao que diz o nosso ouvinte, e a gente traz aqui esse alerta para quem está saindo lá da Zona Leste agora, pensando em pegar a Cosme Ferreira, está brava a situação por lá. Cavalcante participa conosco com vários áudios, vídeos aqui, daqui a pouquinho vou dar uma olhada. Doutor Junho manda um bom dia, na paz do senhor, e está acompanhando a programação. Anderson Penha conosco também, ele fala assim, ó, hoje é meu aniversário, faço 45 anos, sou Manauara, filho da terra, trabalhador, pai, marido, manda um abraço para mim, por favor, desde já, muito obrigado. Anderson Penha, feliz aniversário, Anderson, tudo que é bom para você. Feliz aniversário, Anderson. Deus abençoe, viu, muita saúde, sucesso. Felicidade, juízo, sabedoria. Feliz aniversário, minha mãe sempre falava comigo, juízo. Minha mãe só fala isso para mim quando eu completo mais um ano de idade. Juízo, minha filha. Anderson Brito participa também, bom dia a toda a equipe da Band News. Alberto Neto, infelizmente, agora fica sem moral para manter a própria opinião. As decisões que ele toma, parece que tudo será a mando do partido ou de Bolsonaro. É o que diz aqui o Harrison Brito, fazendo uma crítica pesada que é Alberto Neto, deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Manaus. Se o Feliz participa aqui, fala assim, seria muito bom se o voto não fosse obrigatório, pessoal. Bom dia. Opinião do seu Feliz aqui no nosso WhatsApp. É outro tema, né, para a gente até trazer explicações e debates, né? Complexo, seu Feliz. Olha, por que o seu Feliz está tão decepcionado que não quer mais votar, exercer o direito de cidadão? É algo que a gente precisa debater aqui mesmo. Cleiton manda bom dia. Quem mais? O Barreto aqui, fala assim, o PL votou não a prisão do parlamentar. Aí ele coloca entre parênteses, né, assassino, né, ele é suspeito, é investigado de ser o mentor do assassinato de Marielle. Aí ele fala aqui, ó, Lula veta o decreto que extingue a saidinha de presos. E agora, quem está certo? É o Barreto mandando um bom dia. Ele faz uma crítica para todos os lados, né, para Bolsonaro e para Lula. Eu acho que uma questão não exclui a outra, né? E aí há críticas sobre isso, mas também há análises sobre favoráveis e contrárias a essa questão da saidinha. Parece que agora está delimitada. Parece não. Foi delimitada somente a familiares e antes era mais aberto. É bom a gente trazer esse conteúdo para cá sobre a saidinha dos presos, Rafael Dien, de uma forma mais abrangente e com especialistas e juristas. Porque mesmo quem é de direita se colocou favorável a saidinha, pelo menos para familiares. Então, isso passou a ser não mais uma questão ideológica, mas aí de uma análise social que é bom a gente aprofundar. Bom, tem mais gente aqui participando também. O Patrício fala assim, bom dia, amigos da Band News. Muita chuva. É o que ele diz aqui. O Carlos Alberto participa também. Mandou assim, conjunto Boas Novas, ao lado do ginásio Casimiro de Abril, tem uma pilha de pneus ali, pneus usados, empilhados. Ele mandou até a foto aqui para a gente, mostrando. E com a chuva, já sabe, vai acumular água parada, o que é um risco de criadores do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Em plena campanha contra as arboviroses, contra a dengue principalmente, que já registrou mortes aqui na cidade de Manaus, inclusive. Conjunto Boas Novas, ao lado do ginásio Casimiro de Abril, nosso amigo Carlos Alberto, ouvinte, grande abraço, traz aqui a denúncia. Mais gente participando aqui. O Amaral também manda vários ditados aqui, né? Os inimigos do homem são os da sua casa. Justamente para ficar de olho no que acontece. Obrigado aqui, meu amigo. Robert Val participa também. Rafael, meninas, lindas da bancada. Ele fala assim, ó, você elege Alberto Neto e quem vai governar é Bolsonaro. Aí não dá. É o que fala aqui o Robert Val participando conosco também, fazendo mais uma crítica. Tem um áudio aqui do Alessandro, daqui a pouco vou ouvir. O Orlando César participa conosco também e ele mandou aqui algumas ocorrências. Rua Rio Gregório, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste, um carro quase caiu dentro de um engarapé. Evitem o local, tá com alagamento. Ele mandou até um videozinho aqui. Rua Rio Gregório, no bairro Armando Mendes, tá com alagamento lá na Zona Leste. E ele mandou aqui, ó, manhã de hoje, carro tomba após um acidente na Avenida Humberto Caldeirado, próximo ao CSU do Parque 10. Ele fala assim, Rafael, todos nós sabemos que o trânsito de Manaus é muito violento. Com essa chuva constante, onde é que estão os agentes de trânsito nesse momento? Não podem pegar chuva? A gente precisa de gente para ajudar. É o que ele fala, trânsito complicado em diversos pontos da cidade. É o que diz o Orlando aqui, o nosso ouvinte colaborando também. O Manuel participa conosco, fala assim, o Rafael, bom dia. Todos de olho em Alberto Neto. Obrigado, gente, pelas participações. A Ana Pastrana também está falando sobre essa questão da André Araújo, o Rafael, ela disse assim, ó. No sentido, bairro centro, com semáforos apagados. André Araújo. E no sentido, centro, bairro, uma boa parte. Alagada. Quem puder, evite. Muito bem, obrigado, Ana. Um grande abraço para você. Obrigado aos ouvintes que participam conosco. Daqui a pouco tem participações do pessoal que está na live comentando. Aproveita, vai deixando mais comentário na nossa live aí no canal no YouTube. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Você que está acompanhando a gente aí na live, deixa o like rapidinho, clica lá, que aí você ajuda a difundir ainda mais o nosso conteúdo. O YouTube vai entender que é para espalhar para mais pessoas, tá bom? Aproveita, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve também, que é rapidinho. Clicou, já era. A gente vai agora para um rápido intervalo, são 9 horas e 20 minutos. Daqui a pouco, muito mais informação para você que nos acompanha aqui na Band News Difusora FM. Notícias do Amazonas. Economia. O governo do Amazonas concedeu licença de instalação à empresa que vai operar a mina de Silvineta no município de Altazes para exploração de potássio, que é a matéria-prima para fertilizantes utilizados na agricultura. A empresa Potássio do Brasil prevê gerar 17 mil empregos diretos e indiretos entre a instalação e operação do complexo. A produção do Amazonas também vai reduzir a dependência do Brasil de importação do minério. Logística. Atendendo demanda do Estado do Amazonas, o governo federal lançou, nesta semana, o projeto da Rota Manta-Manaus, que vai conectar a capital do Estado ao Porto de Manta, no Oceano Pacífico, no Equador. O percurso hidroviário passa por Tabatinga, na fronteira Brasil, Peru e Colômbia. A nova rota vai diminuir em 25 dias o tempo de transporte para a importação de insumos e a exportação de produtos da Zona Franca de Manaus. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. E chegou a hora de saber quem levanta a taça de campeão estadual. Neste fim de semana, tem a decisão do Baresão 2024. E você acompanha na Difusora e na Band News Difusora. Domingo, 17 horas, Amazonas e Manaus jogam no estádio do SESI. A onça-pintada e gavião duelam pelo título amazonense. A narração é do garotão Bruno Araújo. Comentários, Zezinho Bastos, reportagens. Vê um show de Roberto Cuesta, Juro Brasil e Maurício Maxi. E você acompanha em 96.9 FM e 93.7 FM no seu rádio com live de YouTube, Facebook e aplicativo Difusora 24H. Não esqueça, a Difusora deixa você na boca do gol. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate. Sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A Band News FM. A Band News FM. 9 horas e 24 minutos de volta com a segunda parte aqui do Band News Amazônia. A primeira edição de hoje, sexta-feira, 12 de abril de 2024. Obrigado pelo carinho e pelo prestígio, pela confiança da sua audiência. Você que está ligadinho aí em um dos nossos canais. Ou no rádio em 93.7 em Manaus e região metropolitana. Ou em qualquer lugar do mundo pela internet em áudio no nosso site bandnewsdifusora.com.br. Aplicativos Band Play e Band Rádios. E também por meio das nossas lives que tem transmissão com imagens. Aqui nos estúdios da Band News Difusora, no centro de Manaus. Aí no nosso canal no YouTube. Band News Difusora. Se inscreve, deixa seu like e perfil no Facebook. Band News Difusora. Curte a nossa página e segue a gente em todas as redes sociais. Tá bom? Sempre Band News Difusora. Temos participações de ouvintes aqui na live para a gente registrar rapidamente. E prestigiar os ouvintes, né, Diene? Isso, o Gaudier por aqui mandando bom dia. Diene, Paula e Rafael. A Adelie e Silva também mandando bom dia. Paula, Rafael e Diene. O capeta de Manaus está por aqui. Ah, Maria. Eu estou meio a dar um susto agora quando eu estou tomando café. É o nome que ele usa aqui na live sempre. O nosso ouvinte. Ele diz assim, agora imagina como esteja a... 319 lá no meio, uma hora dez, por causa da chuva, né? O volume de chuvas. Wesley Santos também por aqui. Bom dia, pessoal. Excelente trabalho para todos. Bom dia, equipe Band News. É a Elcimara Oliveira, está falando. Maria de José dos Santos também por aqui mandando bom dia. O Vitor Saga Americana. Disse, olha o Rafael Moraes. Ops, Rafael Campos. Bagunçando. É, só porque eu não deixei você falar do Botafogo, né? Pois é. Patrícia Macedo também por aqui mandando... Rafael, manda um alô para o nosso amigo Franklin, conhecido mais como Drone da Rua do Areal do Tancredo Neves. Pense no fofoqueiro. Drone? Olha, agora é novo para mim. Você chama uma pessoa fofoqueira de drone. Esse para mim não tem ninguém ligado e a câmera ligada, meu irmão. Sensacional, Patrícia Macedo mandando um grande abraço para o Franklin lá do Tancredo Neves. O Patrício foi quem mandou o abraço. O Franklin, segundo o Patrício, é o Drone. Ah, entendi. O mais fofoqueiro da Rua do Areal do Tancredo Neves. Drone, gente. Agora o novo apelido de fofoqueiro é Drone. Não é? Obrigado, Patrícia. Um grande abraço para você e para o Franklin também. Aí o nosso amigo Drone da Rua do Areal. Tem mais gente? Tem. O Harrison Brito também por aqui. Bom dia a todos. Como o Alberto Neto vai administrar a cidade de Manaus? Se ele próprio não tem opinião própria. Eita, pesado. É a crítica na questão da orientação do partido. E sabe o que é interessante? É que isso não é de agora. Eu lembro também quando Vanessa Grazeutin foi candidata à prefeita de Manaus, teve o apoio de Lula e Dilma, falavam a mesma coisa. De que ela não seria ela que ia administrar, mas sim o governo do PT, Lula, Dilma, enfim. E isso é importante a gente falar porque o eleitor não quer que alguém não seja autônomo para administrar uma cidade. Ele quer a pessoa totalmente independente. Em tese, né? Porque independente político nunca será. Muito bem. Obrigado pelas participações aí, vocês ouvintes que estão aqui ligadinhos na programação. Não, não censura não. Olha, de novo, Rafael. Não censura não. O Vinícius brotou aqui. Eu joguei para a Diene, aí o Rafael corta para que não deixe ela falar. Não, mas eu não vi, eu juro. Vamos fazer, eu tenho que dizer o que que ele não queria que a Diene falasse. Não, agora há pouco eu censurei. Rafael Moraes. Não, se a gente falar, Rafael Moraes. Confesso esse crime. Gente, mas... Não, é que realmente eu não vi o comentário, mas vamos lá, Di. Vinícius disse assim, bom dia, Rafael, Diene e Paulo, não dá para seguir o líder. Não, não dá. Ah, era isso que ele não queria que tu falasse. Está complicado, Vinícius. Mas calma, a gente vai voltar ainda. Voltaremos, Vinícius. Quem viver, virá. A esperança. É isso, é isso. Abraço. Obrigado, obrigado pelas participações. Sem censura agora, a gente parte para mais uma rodada de manchetes. Um casal é preso pela tortura e tentativa de assassinato de uma criança de 4 anos. Cleiton Augusto Souza do Carmo, de 32 anos, é o pai biológico dessa criança. E Beatriz Rodrigues Matos, de 29, é a madrasta. A prisão ocorreu em um ramal, nas proximidades da rodovia AM070, do município de Iranduba. Segundo a Polícia Civil, os crimes foram cometidos em junho de 2022, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Os dois estavam foragidos e agora foram capturados e estão à disposição da Justiça. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Agrário nomeia novo superintendente no Amazonas. Ricardo Chaves é quem traz os detalhes. Marcos Roberto Brito de Carvalho foi nomeado novo superintendente federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Amazonas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, dessa quinta-feira. O cargo estava sendo ocupado pelo ex-deputado federal José Ricardo, que pediu afastamento da pasta para cumprir a legislação eleitoral, já que vai concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. Marcos Roberto é formado em Ciências Econômicas pela OFAN, foi um dos fundadores do Fórum do Orçamento do Município de Manaus e também foi titular no Conselho Nacional das Cidades, representando a Cáritas Brasileira. Ele também é militante do Partido dos Trabalhadores, do coletivo Núcleo do PT de Petrópolis, há quase 30 anos. E a Justiça do Amazonas mantém a decisão que obriga o Estado a construir um presídio em São Gabriel da Cachoeira. Cindy Lopes traz os detalhes. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça negou o recurso interposto pelo Estado do Amazonas e manteve os termos de sentença que determinam a implementação de políticas públicas para solucionar a precariedade no sistema carcerário de São Gabriel da Cachoeira, incluindo a construção de um presídio. Os magistrados acompanharam o voto da relatora, desembargadora Onilza Abreu. Na sentença, foi considerada a situação a que os presos são submetidos no município. Segundo o magistrado, os detentos ficam em celas superlotadas nas dependências da Delegacia de Polícia, sem a observância de nenhuma das obrigações do Estado previstas em legislação. Entre as medidas determinadas pela sentença de primeiro grau, estão a apresentação pelo Estado de um plano para a construção de uma unidade prisional na cidade de São Gabriel da Cachoeira, obra esta a ser entregue em dois anos. O magistrado fixou multa diária de 50 mil reais por eventual descumprimento das obrigações por parte do Estado. Agora, 9 horas e 32 minutos. A gente começa agora a girar por outras capitais aqui da Amazônia e embarcaremos aqui de Manaus para Boa Vista nesse momento. O Ministério Público de Contas de Roraima vai investigar suposto uso inadequado de um empréstimo de 805 milhões de reais solicitado pelo governo estadual de Roraima. A repórter da agência Cenário, Bianca Diniz, é quem tem essas informações para a gente e fala conosco agora. O Ministério Público de Contas de Roraima anunciou o início de uma investigação para esclarecer o suposto desvio de finalidade de empréstimo de mais de 805 milhões solicitado pelo governo estadual. A iniciativa foi motivada pela denúncia do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, que acusou o governo de Antônio Denário de violar os princípios da boa-fé e da transparência administrativa ao não seguir a proposta detalhada de utilização dos recursos apresentados à Casa. Vamos ouvi-lo. Foi apresentado a esta Casa um plano de trabalho de como seria usar esse recurso. A palavra dada está no texto do processo legislativo. E aí fomos surpreendidos. O governo abre um decreto suplementar ao orçamento. É completamente diferente daquilo que foi colocado aqui na proposta. Não teria problema nenhum, do meu ponto de vista. O governo vinha aqui a essa casa e dizia, olha, eu entendi que o dinheiro da maternidade nós já arrumamos de outra fonte. Mas era dever essa casa do governo mandar pelo menos um ofício, ou mandar a sua equipe aqui e dizer, olha, nós precisamos redirecionar esse empréstimo de outras formas. Não, o governo baixa um decreto. E dos 110 milhões que tinha para a saúde, esse decreto suplementar, ele baixa para 20 milhões. Governo esse que não contratou os brigadistas há tempo, o fogo queimando as roças. O governo zerou. Não podemos aceitar isso. É uma ofensa. O governo de Roraima informou à imprensa local que não houve mudanças na aplicação dos recursos, mas uma redistribuição de valores de acordo com as necessidades de cada área. Caso sejam confirmadas as irregularidades, o MPC informou que deve tomar todas as medidas legais cabíveis para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a integridade das finanças estaduais. Volto com vocês no estúdio. Agora a gente faz nosso giro pela Amazônia com informações do Pará. Belém deve receber nova coleta de lixo a partir da próxima segunda-feira. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter da agência Cenário, Raíssa de Araújo. Após a repercussão negativa sobre a crise do lixo aqui em Belém, pauta que foi capa da revista Cenário na edição de março, a Prefeitura de Belém anunciou que a empresa Ciclos Amazônia, vencedora da licitação para o novo sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos, deve iniciar os serviços na próxima segunda-feira aqui na capital. Essa coleta prevê o recolhimento de aproximadamente 2 mil toneladas de resíduos por dia durante o primeiro mês de operações do consórcio. Para Daniel Faria, morador do bairro do Telégrafo, esta nova coleta de lixo é uma esperança, já que a situação nas ruas está cada dia pior. Aqui no Telégrafo a gente tem sofrido bastante com a ausência da coleta de lixo. O lixo não tem passado nem mesmo nos dias combinados. É muito triste ver que a gente chegou nesse ponto onde o básico não está sendo atendido. E a gente pede para que tenham atenção para a gente aqui do Telégrafo, porque a situação do lixo está insustentável e já faz meses. A crise do lixo em Belém tem se intensificado e gerado transtornos cada vez piores para a população de Belém. Para o cientista político André Buna, por estarmos em ano de eleições, esta crise pode estar muito longe do fim. A gente teve talvez um agravamento desse cenário nos últimos meses, muito por conta da interrupção da coleta de lixo, e isso deixa uma digital de má gestão ou de descaso com esse ponto a partir da gestão do Edmilson. A gente também tem outros problemas, a questão do lixão do Aurá e do destino dos nossos resíduos sólidos. A implementação dos serviços da nova empresa de coleta e tratamento de lixo é uma esperança para a população, mas não representa a solução completa do problema. Volto com vocês. 9h36. Band Eleições Na Band News FM A gente não tinha usado ainda essa vinheta hoje, e a gente vai usar agora para falar de assunto ligado a essa eleição municipal de 2024, Paulo Aritaif e Jane Brisson. Vamos acionar nossa reportagem ao vivo agora para trazer informação para a gente. O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, realiza encontro com possíveis apoiadores do projeto político e vai acontecer nesse final de semana o projeto. Esse encontro, ele era inicialmente fechado, mais fechado ali, mas depois da apuração do Ricardo Chaves, a gente teve até o Marcelo Ramos publicando também, fazendo uma convocação maior no próprio Instagram, na rede social. Mas o Ricardo vai explicar aqui para a gente do que se trata isso, mas é movimentação eleitoral, não é isso, Ricardo? Bom dia. É isso, Rafael. Bom dia para você, para Paulo ou para a Diane. Pois é, essa reunião vai ser realizada no próximo sábado, dia 13, às 10 horas da manhã, lá no Da Vinci Hotel, que fica no bairro Adrianópolis. Essa convocatória para o encontro é feita por meio de um formulário online com o título Tudo em Mim é Manaus. O convite pede o nome, endereço, número, redes sociais e a área que o voluntário poderá contribuir na pré-campanha de Marcelo Ramos. Para a Band News, o ex-deputado federal disse que a atividade vai reunir amigos próximos e voluntários que queiram atuar na pré-campanha eleitoral dele à Prefeitura de Manaus. O pré-candidato também disse que não se trata de um ato político, pelo menos disse quando foi procurado no primeiro momento, né, Rafael? E que ainda aguarda as etapas internas do PT pela definição aí do nome que disputará a Prefeitura de Manaus. Lembrando que, além de Marcelo Ramos, a secretária nacional de mulheres do PT, né, a Anny Moura, é o outro nome da sigla na disputa municipal. Na última semana, outros pré-candidatos pelo partido retiraram-se da disputa interna em favor de Marcelo Ramos. Lembrando que o grupo político é composto ainda por PV e PCdoB. Os comunistas apresentaram o nome de Aron Bezerra, ex-deputado federal, como pré-candidato à Prefeitura pela federação partidária. Já o PV, que tem o deputado estadual Carlinhos Bessa e o vereador Jair dos Rodoviários como simpatizantes da pré-candidatura de Roberto Cidade, não apresentou nomes, né. E depois desse contato com Marcelo Ramos, até para apurar, né, do que se tratava esse formulário online, ele chegou a publicar pela parte da noite, né, que aguarda todos os que acreditam ter chegado a hora de oferecer alternativas para Manaus progressistas e capazes de apresentar um plano de governo que efetivamente enfrente os problemas da cidade e melhore a vida das manauaras. Então, parece que o grupo de amigos deu uma ampliada, né. Bonto com vocês. É, isso aí. O evento que era mais fechado ali, só com os apoiadores, realmente parece agora que deu uma ampliada, né, Ricardo. Eu não sei se já chegou a conversar com alguém, Ricardo, mas teve já reações em relação a isso, em relação à frente de esquerda, alguma coisa nesse sentido, ou ainda está em apuração? Olha, dos pré-candidatos não, mas o que a gente tem de informação é que a própria militância do PT está bastante empolgada e já estão se organizando para participar desse evento. E lembrando que o Marcelo Ramos, de fato, ele tem um grupo de pessoas, advogados, né, professores que auxiliaram em outras pré-candidaturas, né, ao governo do Amazonas, quando ele foi candidato a vice-prefeito com o Serafim Correia, salvo engano, em 2012 também. Então, ele tem um grupo, de fato, de amigos e foi o que ele confirmou previamente para a gente. Mas aí, pelo que se compreendeu ao longo do dia, parece que esse formulário também foi encarado pela própria militância do PT e pelos amigos dele como se fosse uma primeira atividade política, né. Então, de fato, aí quando você vê um grupo de pessoas se reunindo e agregando em torno do seu nome, você acaba que, ah, realmente vamos fazer um grande ato aí político da pré-candidatura. É o que a gente conseguiu apurar, né, e sentir também com essa mobilização, que inicialmente ia ser pequena, reunir o grupo de amigos ali para definir quem iria atuar no judiciário, né, no jurídico, no meio ambiente, na formulação de programas, agora parece ter ampliado aí a partir do momento que ele começou a disparar essa pequena reunião de amigos. Muito bem. Obrigado, Ricardo Chaves, pelas informações ao vivo. Movimentações aí, Paula Litaif, Jane Brizzo, de Marcelo Ramos, nessa tentativa de ser o pré-candidato da frente de esquerda aqui no estado do Amazonas, aqui na prefeitura de Manaus, no caso, né, eles são as municipais. Mas, enfim, é mais movimentações eleitorais, movimentação do Marcelo Ramos, né, que movimentou bastante a política e o noticiário nas últimas semanas, né. É, Rafael, o Ricardo Chaves colocou muito bem, a frente de esquerda em Manaus está bem animada com a pré-candidatura de Marcelo Ramos à prefeitura de Manaus, e isso pode ser visto pelas redes sociais, e pelas manifestações, explanações, e é importante a gente lembrar que Marcelo Ramos já foi deputado estadual, já foi vereador, já foi deputado federal, então ele deve ter, sim, ainda a sua base ali eleitoral, que, de alguma forma, se animou, né, renasceu nessa possibilidade aí de pré-candidatura de Marcelo Ramos. A gente fala de possibilidade, muito embora a gente saiba que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está por trás dessa pré-candidatura de Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, que foi vice-presidente da Câmara Federal no governo Bolsonaro, atuou como um importante opositor de Jair Bolsonaro, importante para Lula, para o governo PT, ele foi um importante opositor para o PT durante o governo Bolsonaro, e saiu do PL após a entrada de Valdemar Costa Neto, do próprio Bolsonaro, então, após a entrada de Bolsonaro, corrigindo, porque Valdemar já estava lá há algum tempo. Mas, quando Bolsonaro entrou dentro do PL, ele saiu para poder provar a sua fidelidade ao presidente Lula. Então, isso aí, de alguma forma, conta muito para essa candidatura, Rafael Diene. Agora, é claro, o grupo dele deve ser um grupo ali um pouco mais, assim, afunilado, né, a gente tem muito universitário, a gente tem muito pesquisador, muito professor, muito advogado, que devem ser aí, devem ser os cabos eleitorais de Marcelo Ramos nessa corrida pela Prefeitura. Agora, eu vejo o Marcelo com um discurso mais alinhado, mais combatente e mais debochado junto aos bolsonaristas do que eu vejo o Alberto Neto com a direita, com os bolsonaristas. Sabe, Rafael, eu vejo que, em relação ao Alberto Neto, não há muito consenso dentro da direita, dentro do bolsonarismo em Manaus. E a gente pode ter surpresa, hein? Pode ter surpresa sobre isso, mas vamos aguardar as próximas pesquisas de intenção de voto. É isso. Acompanharemos, como sempre, e traremos as informações. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco, mais rodada de manchetes e mais informação para você aqui na Band News Difusora FM. A gente volta já. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Revitalização. A Feira Municipal Jardim dos Barés, no bairro São Jorge, foi entregue após obra de revitalização completa realizada pela Prefeitura. A nova estrutura, abandonada por 40 anos, devolve a dignidade aos trabalhadores e população. Serviço. A Prefeitura orienta os tutores de animais a ficarem atentos às datas e horários de agendamento para castração de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses. Evitem faltar aos serviços agendados. Dica para o fim de semana. A Casa de Praia Zezinho Corrêa vai celebrar o projeto Uma Noite Noel Mosquiton. É neste sábado, dia 13, a partir das 18 horas, com a presença da banda de rock Critical Age. A entrada é gratuita. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br, da Prefeitura de Manaus. Notícias do Amazonas. Economia. O governo do Amazonas concedeu licença de instalação à empresa que vai operar a mina de Silvinita no município de Altazes para exploração de potássio, que é a matéria-prima para fertilizantes utilizados na agricultura. A empresa Potássio do Brasil prevê gerar 17 mil empregos diretos e indiretos entre a instalação e operação do complexo. A produção do Amazonas também vai reduzir a dependência do Brasil de importação do minério. Logística. Atendendo demanda do Estado do Amazonas, o governo federal lançou, nesta semana, o projeto da Rota Manta-Manaus, que vai conectar a capital do Estado ao Porto de Manta, no Oceano Pacífico, no Equador. O percurso hidroviário passa por Tabatinga, na fronteira Brasil, Peru e Colômbia. A nova rota vai diminuir em 25 dias o tempo de transporte para a importação de insumos e a exportação de produtos da Zona Franca de Manaus. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. E chegou a hora de saber quem levanta a taça de campeão estadual. Neste fim de semana, tem a decisão do Baresão 2024. E você acompanha na Difusora e na Band News Difusora. Domingo, 17 horas, Amazonas e Manaus jogam no estádio do SESI. A onça pintada e gavião duelo pelo título amazonense. A narração é do garotão Bruno Araújo. Comentários, Zezinho Bastos, reportagens, vem o show de Roberto Cuesta, Juro Brasil e Maurício Maxi. E você acompanha em 96.9 FM, 93.7 FM, no seu rádio com live de YouTube, Facebook e aplicativo Difusora 24H. Não esqueça, a Difusora deixa você na boca do gol. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h47, voltamos aqui rapidinho para prestigiar alguns comentários de ouvintes. Mandar um grande abraço para o Amaral, que mandou um bom dia, família e amigos. Tem aqui também comentário do nosso ouvinte em áudio. É o Antônio Barros, vou ouvir também, a gente vai registrar aqui no local para você. E o Orlando está trazendo mais comentários aqui também. Ele fala sobre a crise entre o prefeito Davi Almeida e a Câmara Municipal. Ele fala assim, Paulo Ediene, essas falas de Davi Almeida podem soar até como assédio moral. Pois todo momento em que é contrariado, ele fica dizendo que vai expor nomes dos vereadores, que vai processar. Aí ele até se revolta, que fica indignado. Assim como ele adora processar os outros, está na hora de alguém processá-lo. Algum vereador processá-lo também. Isso parece mais desespero em relação às possibilidades de reeleição. E aí ele cobra aqui, cadê as promessas, né? 10 mil ruas asfaltadas, saúde, Manaus, Manaus Verde. Cadê? Crítica do Orlando César, ouvinte nosso aqui da Band News. Indignado aqui também, né? Di, tem alguém na live aí de novo comentando rapidamente? Tem o... Vitor está dizendo assim, anotem. Não se admirem um segundo turno entre Amon e Roberto Cidade. Tá aí, o Vitor Saga Americana comentando aqui conosco. Obrigado. Vitor Nostradamus. É, obrigado pelos comentários, gente. Mas algumas pontuações do Vitor, o Vitor ele está nos Estados Unidos, ele nos acompanha. De vez em quando a gente conversa pelas redes sociais da Féu de Eni. Algumas pontuações... Algumas não, acredito que a maioria, porque não dá para dar unanimidade, né, Vitor? Tu vai entender o meu lado. Mas a maioria das pontuações dele são muito pertinentes, porque ele, como ele está de fora, ele consegue avaliar do ponto de vista mais neutro, não envolvido, sabe? E eu tenho gostado muito das pontuações do Vitor. Muito bem. Abraço para você, Vitor, diretamente dos estates aí, tamo junto, viu? Bom, vamos que vamos. Dá tempo de mais uma rodada de manchetes. São 9 horas e 50 minutos. Mais de 76 toneladas de alimentos são enviadas a comunidades de São Gabriel da Cachoeira para atender a população afetada pela estiagem no Amazonas e que ainda se encontra com problemas de abastecimento. A medida faz parte da Operação Amanci, ativada pelo Ministério da Defesa e que envolve Marinha, Exército e Força Aérea. Os alimentos serão destinados a comunidades indígenas e ribeirinhas, entre elas as comunidades Ariabu, que é perto de Maturacá, comunidades próximas a São Gabriel da Cachoeira, além de comunidades da Calha do Rio Marauá. Segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva um projeto de lei que determina a todos os estados e municípios que produzam anualmente um levantamento sobre a demanda por vagas em creches para crianças com idade entre 0 e 3 anos. O texto foi aprovado na última terça-feira, dia 9, pela Câmara dos Deputados após emenda do Senado Federal que condicionou a prioridade nos envios dos recursos para financiar a construção de creches e quantias de acordo com as necessidades da expansão de infraestrutura. O relator do projeto na Câmara dos Deputados foi o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania. Olha, o Congresso vai analisar o veto do presidente Lula a um trecho do projeto que restringe a saída temporária de presos em datas comemorativas. O texto foi sancionado parcialmente ontem, com a retirada do artigo que proibir a visita a familiares por detentos do regime semiaberto. Pela lei sancionada, fica proibida a saída temporária para condenados por crimes hediondos ou graves ameaças, como estupro, homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O projeto ainda prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas pelo detento que sai para trabalhar e endurece os critérios para a progressão do regime. Seguindo com o nosso giro pela Amazônia, agora com informações do Mato Grosso, que tem 19 etnias indígenas que recebem turistas. Quem traz os detalhes é o repórter da agência Cenário, Davi Vitorazzi. Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Um levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso mostra que o estado tem 19 etnias de povos indígenas que recebem turistas. As aldeias estão localizadas em polos da região do Araguaia, Cerrado, Amazônia e do Pantanal. Ivo André Zoquenazoquemaué, de 46 anos, indígena da etnia Paracis Aliti, localizado no município de Campo Novos do Paracis, onde há atividade de turismo, avalia que abrir as portas das aldeias é uma forma de apresentar a cultura indígena para o mundo. Para mim, o projeto é de suma importância, na qual nós não visamos só a questão da economia, de ganhar o dinheiro, mas também é um meio de a gente abrir as portas e de estar rompendo os paradigmas. Eu sempre tenho o costume de dizer que, através desse projeto, tem como nós mostrarmos para as pessoas quem somos, de fato, o indígena contemporâneo do século XXI, da era digital do mundo globalizado. Então, da nossa parte, não há uma novidade nenhuma. De Cuiabá, volto com vocês ao estúdio. Olha, e o programa Pé de Meia quer diminuir a evasão escolar em todo o país, mas ainda gera dúvidas e a Eres de Souza é quem conta para a gente. O programa Pé de Meia do governo federal vai beneficiar mais de 100 mil estudantes do ensino médio no Amazonas. O objetivo é dar uma bolsa de 200 reais todo mês aos estudantes. Ainda assim, surgem dúvidas em relação ao processo e sobre quem vai poder receber o benefício. Uma delas é se é preciso se inscrever no programa. A superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Amazonas, Jorineide Freitas, explica que a inscrição é feita pelo próprio governo federal. O MEC já fez essa seleção e a Caixa abriu de forma automática a poupança digital que você pode movimentar através do aplicativo Caixa Tem. Se o estudante for menor de idade, vai ser necessário a autorização do pai também no aplicativo Caixa Tem. Outra dúvida muito comum é em relação a quem pode participar, se há faixa etária para o programa. Jorineide Freitas explica que jovens de até 24 anos da rede pública podem participar. Quem pode participar do Pé de Meia? Estudantes matriculados no ensino médio da rede pública com idade entre 14 e 24 anos, cujas famílias sejam inscritas no Cade Único e recebam o Bolsa Família. As dúvidas em relação ao valor a ser recebido podem, inclusive, ser tiradas em um aplicativo feito para os próprios estudantes. Quer saber o valor que você vai receber e data? Você pode fazer isso tudo baixando o app Jornada do Estudante, que foi disponibilizado pelo MEC. Lá você tem valor, datas de recebimento e também informações sobre o benefício, se você vai receber ou se não vai o motivo, tudo no aplicativo. A regra é assim, cada aluno recebe 200 reais por mês. Ao fim de cada ano do ensino médio, o aluno recebe mais mil reais. Porém, este último valor, que somado dará 3 mil reais, só poderá ser usado com a conclusão do ensino médio. Ao todo, a expectativa é que 105 mil estudantes estejam aptos a participar do programa no Amazonas, que quer promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Está Visto, com Renan Gardini. 9h55, para encerrar aqui este jornal, a gente vai trazer aquela dica para você que está em casa, no fim de semana, que quer curtir a sua folga em casa, descansar um pouco, mas quer alguma coisa no cinema ou no streamzinho na TV para assistir. E por isso, a gente convoca o Renan Gardini para fazer mais uma edição aqui da coluna Está Visto conosco. Muito bom dia para você, Renan. Tudo bem? Bom dia. Está bonito o Estúdio Novo. Não precisava disso tudo, Rafael. Ficou bom, né? Especialmente para ele receber aqui. Pelo amor de Deus. Bem-vindo. Rafael, eu sou super fã, Rafael. Ex-me, Rafael. É, isso aí. Este é o nosso tema de hoje. Animação de super-heróis que está bombando, está lá em cima, no hype mesmo. Traz uma nostalgia muito grande da década de 90, porque é uma obra que foi ressuscitada, né, Renan Gardini? E você vai explicar para a gente por que está fazendo tanto sucesso e dar essa dica aí a quem possa interessar a curtir uma animação que está no Disney+. Vamos lá, conta para a gente. Eu acho que o mundo inteiro está cansado, né, de filmes de super-herói. Virou lugar comum, basicamente, hoje o Blockbuster é super-herói, né? E aí a gente chega com uma animação que já é uma coisa diferente, né? A Disney está trazendo muitas séries de herói, de outros heróis da Marvel, enfim. E resgatou os X-Men, que para muita gente, como o Rafael falou, é uma coisa nostálgica, uma coisa de infância. Eu amo os X-Men, eu sempre amei os X-Men, mil vezes mais do que os Vingadores, por exemplo, qualquer outra coisa assim. E o X-Men 97, como o Rafael falou, é um revival da série dos X-Men dos anos 90. Só que eu acho que eles, não diria modernizaram, mas eles adaptaram a linguagem melhor para os dias de hoje, eu diria. A gente tem, obviamente, a animação clássica, né? O traço deles ainda é o traço dos anos 90, só que a linguagem da animação mudou. Os ângulos de câmera são diferentes, a direção é diferente. E eles tratam os roteiros de cada episódio de uma maneira melhor, eu diria. X-Men é uma metáfora gigante para o racismo nos anos 60, sendo o professor Charles Xavier a figura do Martin Luther King e o Magneto a figura do Malcolm X. Então, eles estão trazendo essa discussão toda nesses episódios novos, trazendo mais forte. Eu não acompanhava a série dos anos 90, o Rafael pode falar melhor que ele acompanhou, porque eu era muito novo, né? O meu X-Men era o X-Men evoluindo. Não, hein? Chamou de velho. Brincando, gente. Mas eu acompanhava velho. Mas é verdade, né? Então, você falou, eu tô brincando, mas é isso aí. É, porque é verdade. Eu não sei se eles se aprofundavam tanto nesses temas na época, mas hoje em dia eles estão fazendo bastante. Estão fazendo bonito. Inclusive, o último episódio foi chocante. Estamos no quinto episódio agora, tá saindo semanalmente toda quarta-feira, não é isso? Quarta-feira no Disney Plus. Excelente animação. Todos aqueles personagens que a gente ama. Magneto, a tempestade, cara. Meu Deus, maravilhosa. Eu não consigo rasgar elogios o suficiente pra essa personagem. O traço da animação tá belíssimo. Tá muito bem animado com a tecnologia de hoje e tem toda essa discussão em torno do racismo, do preconceito mesmo. Que eles usam os super-heróis, os mutantes, né? Como uma alusão, por exemplo, na época, nos anos 80, aos negros, né? Que sofriam muita discriminação nos Estados Unidos. Ainda tem hoje. Mas naquela época, realmente, era muito, muito complicado. E agora eles também estão utilizando pra outras questões, né? De preconceito também. É bem interessante, vale muito a pena. E a narrativa é interessante pra crianças de até quanto tempo? Porque, tipo, tem um filho de 10, 9, vai entender a narrativa, o diálogo? Entende. É complexo, assim, só pra gente entender. Eu tava até conversando com o Rafael sobre isso ontem, que a gente, muitas vezes, a gente subestima, né? A inteligência das crianças. Bem colocada, né? Mas eu fico com receio, Renan, se isso não pode ser um pouco agressivo do ponto de vista de abordagem. Eu acho que fica melhor um pouquinho pro público adolescente. Doze e mais. Doze e mais. Eu ia falar isso. Ele trata do mundo lúdico, de super-herói, mas também traz essa discussão. Então seria doze e mais, né? Doze e mais, exatamente. E rola um spoiler, assim, do porquê que esse último episódio deu tanta polêmica nas redes sociais? Eu não vou dar um spoiler específico, mas eu posso falar uma coisa. Tá morrendo quem nunca morreu antes. É, personagens, né? Exatamente. Tá difícil. Enfim, X-Men, a gente tem aquela discussão. Professor Charles Xavier com o sonho de unificar passivamente os mutantes com os seres humanos. E o Magneto com aquela agressividade que a gente conhece já das animações. Fica a dica aí, X-Men 97. Disney Plus, dá pra acompanhar. Tá visto? Tá visto. Valeu, Renan. Obrigado pela participação. E é assim que a gente encerra o Jornal de hoje. É semana, né? Amanhã tem a edição especial de sábado, mas a semana já foi aqui no primeira edição. Hoje é tarde, quatro horas, tem a segunda edição. Diana e Paula, tamo junto. Obrigado, viu? Até segunda. Tamo junto, pessoal. Até segunda-feira. Beijão. Valeu, ouvintes. Obrigado. Beijos a todos. Fiquem agora com o Band News Station. Good morning, good morning. Ótima manhã pra todo mundo.